Senhoras e senhores, vivemos agora nesse intervalo forçado, um dos eventos mais absurdos da história da televisão brasileira, provavelmente, certamente dos debates, vocês devem ter visto uma parte disso. Houve uma agressão do candidato da Atena ao candidato Marçal, porque o candidato Marçal agrediu o candidato da Atena verbalmente. A decisão da televisão foi expulsar o candidato da Atena do debate, conforme estava previsto no regulamento, previsto, assinado por todos e aceito por todos, porque ele cometeu três falhas graves sucessivas, ele cometeu duas palavras de baixo calão antes de uma agressão física e de sair de seu lugar. O candidato Marçal, que se estivesse no debate, teria sido advertido com a falta de tempo, estaria, digamos assim, na marca do pênalti para uma eventual expulsão, ele, agredido pelo da Atena, disse que estava se sentindo mal, foi para buscar um atendimento de saúde e preferiu deixar o debate. consultados os candidatos aqui presentes, decidiram ficar aqui no debate e fazer o debate de bom nível que você, eleitor e espectador, merece aí na sua casa.